Quando eu chegar ao lar de glória Quanta emoção eu sentirei Quando eu pensar ruas de ouro E avistar o rio de cristal Tudo será tão grandioso Que olho nenhum jamais contemplou Mas nada será como ver a Cristo Pois nunca alguém tanto me amou Vai me encontrar, vai me abraçar Vai me dizer por quanto tempo me esperou Vai me mostrar, vai me mostrar As marcas da dor E vai me dizer que tudo sofreu Pois muito me amou Quando eu olhar Prados tão verdes, flores e flores Que nunca mais murcharão Quando encontrar anjos com arpa Pois desculpa, 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 desculpa Bom de louvor Vou encontrar heróis do passado Enoque e Moisés E Moisés que lá já estão Mas nada será como ver a Cristo Pois nunca alguém tanto me amou Vai me encontrar, vai me abraçar Vai me dizer por quanto tempo me esperou Vai me mostrar as marcas da dor E vai me dizer que tudo sofreu Pois muito me amou E vai me dizer que o mal já passou Que salvo estou E vai me dizer que tudo sofreu E vai me dizer que tudo sofreu E vai me dizer que tudo sofreu